Olá para você que nos acompanha, estamos começando um bom dia entrevistas e a nossa temática de hoje é a 25ª feira do livro com a temática A Leitura Nos Conecta, que começa neste sábado em Erechim e conta com uma extensa programação entre oficinas, escritores, lançamentos de livros, rodas de conversas, shows, apresentações e entre outras atividades que estarão movimentando o cenário literário e cultural na cidade e para conversar sobre este grande evento eu estou acompanhada da patrona da feira do livro Zeny Bearsi e a presidente da Academia de Letras de Erechim, Helena Confortin Sejam bem-vindas ao nosso programa Obrigada Vivian, boa saudação aos ouvintes da TV Bom Dia É um prazer estarmos aqui para conversar sobre cultura Olá, TV Bom Dia, obrigada pelo convite Estamos aqui à disposição das suas perguntas Enquanto um evento que movimenta muito a cultura e os leitores aqui em Erechim Qual a relevância da feira na promoção da leitura? Erechim, além de ser capital da amizade, pretende também ser capital da cultura, da literatura, da leitura Então a feira se torna o evento que nós podemos considerar mais importante dentro desta área cultural E por isso ela envolve toda uma comunidade Se vocês têm observado, já há mais de mês Há uma divulgação permanente da feira do livro Ou seja, nós queremos que o povo de Erechim tenha opções para leitura Tenha opções de se reencontrar, de discutir livros, de trabalhar com livros Então, para isso, nós contamos com muitos parceiros A prefeitura municipal como organizadora, através da Secretaria de Cultura e Esporte Os patrocinadores que ajudam na organização estrutural E, sobretudo, os apoiadores Dentre eles, nós temos as universidades Temos as escolas municipais, estaduais e particulares E temos a Academia Erechimense de Letras Que é quem, talvez, mais dá esse suporte cultural, literário para a Secretaria Nós teremos muitos escritores locais e lançamentos de livros de Erechimenses No ponto de vista de vocês, qual a importância da feira do livro para os nossos escritores locais? Olha, o lançamento dos livros, dos novos livros, será no domingo, às 19 horas Lá junto à feira do livro A importância para os escritores é que quem gosta de escrever É o momento que pode colocar um novo filho Um novo livro à disposição de quem gosta de leitura Vários escritores teremos nesse dia Eu acho que a publicação de novos livros Mostra que nós ainda temos gente que reflete E coloca no papel sua reflexão Seja através de poesias, através de contos, através de romance Mas qual é a importância disso? É mostrar que a leitura que nós temos dos livros Ajuda a criar novas produções E o conhecimento, o saber da literatura Se alimenta destas novas produções que são feitas Então é uma grande oportunidade de, sobretudo, os novos escritores Poderem entrar em contato com o público Apresentarem suas obras e dizerem Eu também escrevo Por favor, leiam e me ajudem a melhorar minha escrita Enquanto patrona de um evento tão importante para a Erechim Como que foi receber essa notícia E como é estar representando esse ano, este evento? Ser escolhida e indicada pelo Conselho de Ex-Patronos das Feiras do Livro Foi uma honra Eu jamais pensei que poderia um dia ser convidada Como também faço parte da Academia Erechimense de Letras Devo a ela, nossa presidente, essa indicação É um momento significativo para a cultura A cultura é esta que sempre defendi na escrita No que eu publiquei Então só veio corroborar o meu trabalho Perfeito E como a Zeni comentou É um momento muito significativo para a cultura em Erechim A Feira do Livro tem uma longa história Tu poderia, enquanto uma pessoa atuante, experiente Na realização desse evento Tu poderia nos contar um pouquinho mais? Bom, a Feira do Livro de Erechim começou em 1977 E o primeiro patrono foi o doutor Paulo Dias Fernandes Falecido aos dois anos A partir daí ela teve sete edições até 1990 Entre as quais nós tivemos patronos, por exemplo O doutor Carlos Nejar O senhor Marino Kerne O João Virgilino Chaves Tivemos o Claudino Piloto Que são pessoas muito conhecidas na literatura No nome de Erechim De 1990 a 2005 Ela foi interrompida E ela retorna em 2005 Quando eu fui a patrona Então, a partir daí Nós criamos novamente o grupo E voltamos a trabalhar com a Secretaria De Educação e Cultura Na época Para que ela fosse permanente Então, de 2005 até agora Nós só tivemos a interrupção de um ano Por causa da pandemia Em que seria difícil realizá-lo Uma vez que estávamos todos confinados E, a partir de então, ela passou a ser A grande atividade cultural anual Então, nós já tivemos 20 Agora estamos na 25ª edição Então, estamos esse ano Celebrando a Bodas de Prata Das Feiras do Livro E temos certeza que esta 25ª Realizada na Praça do Livro Que é o nome da praça durante a feira A atual praça já é prefeito Jai Melago Será, se não a maior Esperamos, esperamos, seja uma das maiores feiras Esperamos, contamos com uma patroa muito atuante E esperamos que o São Pedro também nos ajude Para que o tempo colabore E a gente possa levar muitas pessoas A participarem, lerem Buscarem livros Comprarem, permutarem livros Nesta feira Helena, e a academia Ela é muito atuante Durante a organização da Feira do Livro Você poderia me comentar como foi pensada a programação deste ano E as atividades em que a academia estará atuando? Bom, a academia é a principal parceira cultural Da Secretaria de Cultura e Esporte Então, nós estamos praticamente Desde o término da Feira 23 Nós estamos atuando, ajudando Temos sugerido, dado sugestões Estado presente em todas as reuniões principais Da Secretaria de Cultura E ajudamos a elaborar a programação A academia vai, além de estar presente Ela vai desenvolver várias atividades Uma foi, claro Junto com o conselho dos ex-patronos Indicar a patrona Zenim E o nosso homenageado O senhor Jorge Corratti A academia estará na abertura E logo após a abertura Às 11 horas Na qual nós teremos a participação De vários jornalistas Inclusive do Rodrigo Finardi Aqui do Bom Dia Nós teremos um bate-papo Com os ex-patronos E a imprensa Com a atual patrona e homenageado Às 11 horas desse dia No dia 28, no domingo Teremos o lançamento de vários livros No qual temos membros da academia Que estão lançando livros Na quarta-feira, dia 1º Nós teremos, às 2 horas da tarde O Café com Leitura Que é um encontro de escritores Ou amantes da leitura Que se encontraram pela primeira vez Na última feira E, a partir daí, mensalmente Eles têm se encontrado Para discutir livros Trocar informações Então, será a comemoração Do primeiro aniversário Do Café com Leitura Será dia 1º, às 2 horas da tarde Nesse mesmo dia Às 6h30, nós teremos um show Com membros da academia O Enori Tchaparini E outros que farão um show musical E, na quinta-feira, dia 2 de maio Nós teremos, às 5 horas e 30 minutos O lançamento de um livro Que foi concebido, escrito Por cinco acadêmicas da academia Que é As mulheres de Erixim No anonimato ou no palco Elas são elas Que é o resgate De 200 História de 200 mulheres Que fizeram e fazem a história De Erixim E, além de lote Uma série de outras atividades Participações que nós teremos Mas específicos da academia Seriam esses eventos Perfeito Muito obrigado Queria muito agradecer A disponibilidade Em vocês estarem aqui Conversando conosco E também deixamos o convite Para a comunidade Estar presente Nesse evento tão importante Nós até ontem Comentávamos Nós gostaríamos de ver Nesta feira As pessoas lendo E comprando livros E lançamos um desafio Vamos As livrarias vão vender 55 mil livros? Foi a nossa pergunta ontem Erixim tem 105 ou 106 mil habitantes Cada dois habitantes Adquiriram um livro Seríamos a capital da leitura Com certeza Então, como patrona Da feira do livro Eu convido a comunidade Eriximense e regional Para que participem Das atividades da feira Iniciando o dia 27 de abril E com encerramento Dia 5 de maio Às 17 horas Com um grande show musical Do cantor Delcio Tavares Deixamos então O convite Para todos estarem Participando E integrando Nesse evento Tão importante Para o município Para a literatura E cultura De Erixim O Bom Dia Entrevistas Fica por aqui Tchau Tchau